Um homem muito rico contratou um dia um jardineiro para cuidar do jardim da sua mansão. Ele estranhou que o jardineiro só tinha 17 anos, mas ele falou, vamos lá. Ele observava o jovem trabalhar e o jovem trabalhou muito bem, muito menos tempo do que ele já tinha visto. Ele já tinha contratado outros jardineiros. E o jovem fez tudo maravilhosamente e antes de ir embora, quando foi para receber, perguntou para ele, posso usar seu telefone um minutinho? Naquela época não existia telefone de celulares, eu quero ligar para um cliente meu. E o homem falou sim, e ficou curioso, ficou escutando atrás da porta. E ele escutou então o jovem dizer, minha senhora, meu nome é tal e eu sou um jardineiro, só está precisando do jardineiro? E a pessoa respondeu assim, olha, muito obrigado, mas eu já tenho um jardineiro e ele é muito bom. Mas minha senhora, eu depois que eu corto tudo, eu pego todo o lixo e ponho para fora, não fica nem rastro meu lá. Olha, muito obrigado, a mulher disse, mas o meu jardineiro também faz isso. Mas minha senhora, insistiu ele, eu afio minhas ferramentas todos os dias, então meu trabalho rende muito mais do que costuma render. A senhora vai ficar mais contente em menos tempo. Ela disse, muito obrigado, mas o meu jardineiro já faz tudo isso também. Ele disse, então, muito obrigado pela sua atenção. E quando ele desliga, o homem rico não aguentou. Ele falou para ele, ah, você acaba de perder um cliente, eu sinto muito, você é bom, mas você perdeu esse cliente. E ele disse, não, eu sou o jardineiro dela, eu só estava ligando para saber qual o grau de satisfação dela com o meu trabalho. Entendeu? E você? O quão bom ou boa você é naquilo que você faz? Você sabia que o mundo recompensa a cada um de nós financeiramente por três coisas? Empenho, desempenho e liderança. Qual que é o seu nível em cada um deles? Empenho é querer fazer, desempenho é saber fazer, liderança é fazer saber. Então, aí, como é que está a sua pontuação? Seu desafio hoje é, melhore alguma coisa no seu trabalho, no seu lado profissional. Faça alguma coisa que ninguém faz, alguma coisa do jeito que ninguém fez. E você será lembrado para sempre. Quando você é lembrado, o dinheiro vem junto com a lembrança. Esse é o seu desafio de hoje. Existem aqueles que comem poeira e os que fazem poeira. Eu convido você a fazer poeira. Afinal de contas, somos todos um, transformando o mundo, começando pelo seu.